Oi Thiago, mas vamos passar o drone por dentro do GTR ou não? Pela janela? Vamos parar. Fala galera, beleza? Então aqui mais um vídeo no canal. Pera aí, pera aí, vou começar de novo. Eu sei que eu tô um pouco parado com o canal aqui, que tem bastante tempo que eu não posto nada. Mas é porque eu não postei, né? Então eu vou voltar a editar os vídeos agora, tem bastante vídeo pra postar agora, tem bastante vídeo mesmo. Bastante coisa aconteceu, vou explicar tudo aí. Nesse vídeo de hoje aqui, é um vídeo que foi nele, que eu só parei de editar esse vídeo também porque eu não tinha gravado uma intro pra ele. E eu não gravei o final, então é que aconteceu duas coisas muito legais. Nesse dia eu fui no rolê com os meus amigos lá no Cafeine Machine, é um lugar que tem encontro de carro e tal. E do nada eles queriam que eu passasse o drone dentro do carro. Do carro aberto dentro do carro. E não é um carro barato, entendeu? E eu passei. E depois no final aconteceu uma coisa aí que não foi muito legal, né? Mas enfim, né? Então, isso aí. Bora pro vídeo e nos vemos nos próximos vídeos aí que vão vir. Tentar postar um por semana agora, que eu tô embaladinho pra fazer os vídeos e quero ver se eu volto a postar os vídeos. Então chega de falar vídeos, eu falei muitos vídeos e muitos poucos vídeos e bora pro vídeo, fui. Mas eu acho que o Tafa tem que falar alguma coisa aqui. Ah, o Tafa tá lá pilotando o piloto drone. Eu vou falar o seguinte aqui, ó, filma essa cena aqui. Cadê o drone? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Que combinação bonita, ó. Laranja, ó. Laranja, vermelho, 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 laranja, tá vendo? E a melhor que eu qualquer? Laranja. É laranja, vai ser vermelho. Mas Tafa, eu me mando uma coisa. O seu drone é aquele lá que tá queimando lá o fio lá que... Tá na perna do fio lá. Vamos trazê-lo aqui, ó. Rapaz, de zero a cem esse drone aqui é rápido. Vamos trazê-lo aqui, ó. Traz ele aqui pertinho, aqui pertinho. Vai lá dentro do carro, cara. Ó, ó. Vamos dar um de zero a cem aqui, ó. Três, dois, um, vai. Ó, galera, tudo assistindo aqui, ó. Ó, que top, véi. Ai, que da hora, mano. Ô, Thiago, mas vamos passar o drone por dentro do GTR ou não? Pela janela? Vamos parar todos os carros aqui, ó. Dá pra passar todos os carros aqui. E aí, galera, você acha que ele passa? Peraí que a gente vai ajeitar isso, galera. A gente volta. Então, ó, o Tafa tá aprontando aqui. O Tafa, o que você tá fazendo? Fazendo merda. Certeza. E aí, galera, fala oi pra vocês mesmo. Te fala oi aí. Cadê o? Aqui. Peraí que eu vou do outro lado, tá? Vou abrir, calma aí. Fazer um teste aqui, peraí. E aí, galera, você acha que ele passa? Eu tô deixando, velho. Eu tô botando o pé, não, mano. O drone não tá deixando? Não tá deixando, eu não achei que o pé não me levanta. Mano, é só apertar pra frente. Vai, tá tudo. O drone deve estar pensando, você vai fazer merda. Para. Para que tá feio. Eu tô com medo de ele acusar o sensor e ele sair, ó lá. Ele acusar o sensor e ele sai pra fora. Faz um buraco na tecla do Thiago. Faz um teste solar já. Mas vê que você vai de lado, né? Não é de frente? E a câmera não gira entre o eixo dela. Nossa, porra, velho. Nossa, ele sufriu sozinho, velho. Só vai, mano. Você vai hesitar. Salve, salve, salve. Ah, salve. Passamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, como vocês viram aí, deu ruim, né? Mas a gente não gravou o resultado, né? Mas eu consegui pegar o drone de volta. A gente juntou, acho que uns 3 a 4 galhos e árvores que tinha por aí, que eu saí pegando os galhos com a galera. A gente amarrou com uma fita e a gente subiu em cima de um banco e acho que em cima... Eu não sei se foi só em cima do banco ou se eu subiu em cima do ombro de alguém, não lembro agora como é que foi que faz um pouco de tempo. Mas a gente pegou o drone de volta, cara. A hora que eu cutuquei ele assim, o drone lá e alguém tava lá embaixo e pegou o drone na mão. E o drone até hoje funcionando, belezinha, não aconteceu nada. Nem a hélice eu precisei trocar. Mas é isso aí, galera. Detalhe, esse não foi a primeira vez que eu enrosquei o drone na árvore. Quer dizer, esse não foi a única vez, porque eu enrosquei em outro dia também. E eu não sou um piloto tão ruim não, mas é que tem hora que você esquece de olhar pra onde você quer, né? Mas... é isso. Então, galera, se você gostou do vídeo, dá um like aí. É isso aí. E você, o que você já fez com o drone? Comenta aí embaixo que eu quero saber aí. O que você quer que eu faça com o drone? Dá um desafio aí pra mim. Eu quero ver o que você vai escrever aí pra ver o que eu vou fazer. Então, galera, se inscreve aí, curte o canal e comenta o que você achou aí. É isso aí, beleza? Dá um share no vídeo. Valeu, fui!